Música Ele é grande, amém? Amém! Ele é maravilhoso Amém! Maravilhoso Cantar cansa, gente, nosso Deus Acho que eu tô com nervosismo, né? Cansou mais ainda do que o habitual Mas vamos lá Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês Deus já vem construindo o meu espírito A respeito da mente Então nós vamos falar sobre a mente Sim Nós vamos falar sobre Renovação da nossa mente Renovação dos nossos pensamentos Tem um texto Lá em Antes de entrar nisso Tem um texto Em 1 Pedro que diz assim Sendo assim Temos ainda mais concreta A palavra dos profetas E fazei muito bem Em prestar atenção a elas Como uma candeia que brilha nas trevas Até que todo dia se ilumine E a estrela da alva nasça Em vossos corações Antes de tudo, sabei Que nenhuma profecia da escritura Provém de interpretação pessoal Por quanto Jamais a profecia Teve origem na vontade humana Mas homens santos Falaram Da parte de Deus E orientados pelo Espírito Santo E esse texto Eu estou lendo Não para divulgar em Causa própria Por ser uma profeta Mas eu quero sim Me apropriar Desse texto E eu quero ministrar Nessa vida Eu quero ser uma Nessa noite Sobre a sua vida Eu quero ser uma voz Sem interpretação humana Sem nada pessoal Sem nenhum machismo meu Em relação ao que vai ser ministrado Mas eu quero ser guiada E orientada pelo Espírito Santo Porque é o Espírito Santo de Deus Que pode acessar As áreas mais obscuras As áreas em trevas As áreas mais escondidas De dentro do seu coração E do meu coração É Ele Que pode nessa hora Sondar Os seus E os meus Pensamentos Uma das Das coisas que você vai precisar Praticar nessa hora É me ajudar Com a sua mente Geralmente quando nós Ministramos sobre a mente Ministramos sobre Quebrar essas fortalezas Quando nós damos Qualquer tipo de informação A sua mente Ou ao seu Espírito Satanás quer trabalhar Para que você se distraia E a palavra do Senhor diz Dê atenção A que os profetas Estão dizendo E eu tenho convicção Faz aquilo Não é o meu papel Não é o meu papel Nessa noite Mas em uma palavra De alerta Em uma palavra De atenção Você precisa entender Quem guerreia contra você E quem está Sim Tramando contra a sua vida Para não andarmos No escuro Para não andarmos Sem entender Sem entender o que está acontecendo Dentro da nossa mente E faz alguns meses Que nós tivemos Uma conferência Para mulheres Nessa casa Você que nos visita Chamada Think Uma palavra em inglês Do verbo pensar E dentro desse congresso Apóstola Leila Trouxe isso Nós trabalhamos Junto com as outras ministras E fomos ministradas Poderosamente Sobre rompendo As barreiras Do pensamento E o Senhor falou comigo Apóstola Leila Que na verdade Você estava apontando Um caminho Como apóstola Apontando um caminho Porque esse é o papel Do apóstolo Ele aponta um caminho Para onde as coisas irão Para onde as revelações Irão começar a caminhar E aí Eu vejo agora A pastora Zelinda Com o congresso Dos teens Pensar fora da caixa Deus quer falar Sobre a mente Deus quer falar Sobre o pensamento Deus quer Falar sobre a renovação Da nossa mente Nesses dias E nessa geração E o Senhor falou comigo assim Quantos nessa casa Já ouviram Através do apóstolo L Uma palavra chamada Que nós faremos Uma revolução inteligente E uma revolução inteligente Está ligada a quê? A mente A forma de pensar A forma de se acreditar Ao comportamento A mudança Que nós iremos Impactar Que iremos promover Que iremos fazer O corpo de Cristo A igreja como um todo Repita comigo assim Profeticamente A tempo de uma revolução inteligente E você vai começar A entender O que Deus está falando Ainda mais Deus disse assim Para mim Camila Avisa a minha igreja Para não se distrair E as vezes De maneira corriqueira Nós ouvimos tantas coisas Tantas palavras poderosas Neste lugar Saindo aqui Desse altar Tantas palavras Ministradas Em aconselhamento Direções para a sua vida E para a minha vida Que nós nos distraímos E nós não nos aprofundamos Em certas coisas Não nos aprofundamos Em revelações Mas eu acredito Que cada revelação Tem o seu tempo Cada palavra Tem o seu tempo Determinado Para que ela cresça E para que ela se transforme Uma verdade presente E uma revelação Para essa geração E eu queria que você Guardasse isso Nessa noite No seu coração Você tem palavras proféticas Sobre a sua vida Eu tenho certeza Que Deus já disse Algo a teu respeito Eu tenho certeza Que cada um de nós Que estamos aqui Seja uma anotação Seja nem que for um Jesus me ama Em algum lugar Nós já refletimos Já notamos Já notamos um versículo Algo de que maneira individual O Senhor falou ao seu coração E o Senhor falava comigo Não permita se distrair Muitas vezes Pela longa espera De uma promessa Muitas vezes Pela longa espera De uma solução Para um problema Em que você esteja passando O Senhor disse Não permita Se distrair Em meio a espera Creia Não permita Se distrair Diante da incerteza Diante de um cenário negativo Você tem uma palavra Você tem um alvo Você tem uma direção Eu queria que você pensasse Um momento Se você estivesse nos dias De Noé E o Senhor Para si Queridos nós estamos Muitas vezes como Noé Muitas vezes como Noé Deus nos dá uma direção Deus nos dá uma palavra profética E nós nos sustentamos E nós nos sustentamos E nos apegamos a ela Sim Ainda que muitas vezes O vento é contrário Ainda que o cenário é contrário Não importa Mas ele disse Construa 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 Tenha fé Ative a sua fé Nessa noite Nós estamos falando De um Deus grande Você que nos visita Nós estamos falando De um Deus Criador De todas as coisas E o mais interessante O mais maravilhoso Diz a palavra do Senhor Que ele te criou De forma especial E de forma admirável Repita comigo assim Eu fui criado Mesmo que você não acredite Mas por favor Venha comigo Eu fui criado De forma especial E de forma admirável E nos dias atuais Nós temos visto Irmãos E lido Algumas coisas Até anotei algumas coisas Aqui dos neurocientistas E a Apoliana Está aqui hoje Ela faz pós-graduação Em neurociência Em uma área Que com o congresso Com a gente Lendo e falando A respeito disso Eu acabei me apaixonando Por essa área E os neurocientistas Eles estão se rendendo A genialidade de Deus Eles estão se rendendo A genialidade E a sabedoria De Deus Chegando a conclusão Como disse o salmista Davi Que você Que o seu cérebro Foi criado De forma Admirável Alguns neurocientistas Dizem ainda Que Depois do criador Do universo O mais Admirável A coisa mais Esplêndida Que existe É o seu cérebro É o meu E o seu cérebro Nós vamos chegar Em algum lugar Me ajude E eu comecei A buscar a palavra Quantas coisas Relacionadas A nossa mente Quantas coisas Relacionadas Quantos versículos Quantos versículos Maravilhosos Relacionados A nossa mente O Senhor nos deixou Preste atenção Instrução O Senhor deixou Para você Proteção O Senhor deixou Para mim E para você Direção Tudo isso Relacionado A nossa mente Os nossos pensamentos E as vezes Nós passamos Por essas coisas De maneira Corriqueira De maneira Religiosa Nas nossas orações Senhor Toma os meus pensamentos Eu a levo Cativo O Senhor Minha mente E seguimos A nossa vida E não damos As vezes Atenção Para a guerra Que está sendo Travada Nos nossos dias Nos dias Da nossa geração Dentro da sua mente Dentro da sua mente Da minha mente A palavra do Senhor Diz assim Eu queria que você Recebesse isso Na sua mente Olha quantos textos Lindos Não se amoldem Ao padrão Deste mundo Mas transformem Pela renovação Da sua Mente Para que sejam Capazes De experimentar Comprovar A boa A agradável E perfeita A vontade de Deus A palavra Diz assim ainda Finalmente Irmãos Tudo o que for Verdadeiro Tudo o que for Nobre Tudo o que for Correto Tudo o que for Puro Tudo o que for Amável Tudo o que for De boa fama Se houver algo De excelente Ou digno De louvor Pense Nessas Coisas Gravem Essas minhas Palavras No coração E na mente De vocês Está em Deuteronômio 11 18 Sonda-me Senhor E prove Amina O meu coração E a minha Mente O salmista Disse isso Lá no salmo 26 Quem vive Segundo a carne Tem a mente Voltada Para a carne Para as coisas Que a carne Deseja Mas quem vive De acordo ao espírito Tem a mente Voltada Para o espírito A mentalidade Da carne É morta Mas a mentalidade Do espírito Ela é vida E ela é paz Tudo disponível Para nós Mas quem é espiritual Discerne todas as coisas E ele mesmo Por ninguém é discernido Pois quem conheceu A mente do Senhor Para que possa Instruí-lo Nós Vírgula Porém Vírgula Temos A mente De Cristo Nós temos A mente De Cristo 1 Coríntios 2 15 e 16 Usem O capacete Da salvação A espada Do espírito Que é a palavra De Deus Eu declaro isso Eu libero isso Sobre a sua mente Orem no espírito Em todas as ocasiões Com toda Oração E súplica Tendo Isso Em mente Perseverem Em oração Está lá em Efésios Quando o Senhor fala Da nossa amadura O que que tudo isso Tem a ver comigo Profeta Camila O que que isso tem a ver Com a minha história Por que que eu estou Sentado aqui hoje Para ouvir Falando sobre isso O Senhor Ministrou ao meu espírito Uma frase muito forte E ele disse assim Nesse tempo Nesta geração Satanás Irá trabalhar Pesado Para adoecer O seu cérebro E intoxicar A sua mente Adoecer O nosso cérebro E intoxicar A nossa mente Intoxicar Os nossos pensamentos Gente Se nós observarmos As crianças De que que elas Adoeciam De maneira corriqueira Catapora Cachumba Que mais Sarampo Carampo Coqueluche Várias que já foram Erradicadas Mas adoeciam E agora Nós começamos A ler A receber informações Nós começamos A pesquisar Você entra Na Organização Mundial De Saúde Você entra Em tantos lugares Que trazem pesquisas E dados A respeito Dessas doenças Qual é a doença Do século 21 Qual é o mal Do século 21 Não se trata De uma doença Estritamente mental Não se trata De uma doença Que trabalha Para adoecer A nossa mente E consequentemente Adoecer O nosso emocional E consequentemente Paralisar O nosso corpo Paralisar O nosso crescimento Paralisar O avançar E isso No mundo espiritual E no mundo natural Porque Satanás Sabe Que se ele te prende Numa fortaleza mental Ele paralisa Todo o teu corpo E paralisa O teu destino profético Por isso Ele trabalha Nesses dias Para adoecer Os seus pensamentos E por isso Que eu quero Trazer esse alerta Sobre a sua vida Pare E pense Tudo ligado A saúde Mental E o Senhor Nos diz Que nós faremos Uma revolução O que? Inteligente Inteligente Com estratégia Com mente Saudável Com mente Que acessa A mente De Cristo Com uma mente Diferenciada Não na nossa Capacidade humana Não naquilo Que nós podemos Produzir Mas Na mente Daquele Que criou Todas as coisas E que até A ciência Está se rendendo A sua genialidade E a sua Sabedoria E a sua Sabedoria E inovadoras As pesquisas Extremamente Extremamente Rígida Agora Fiquei até Meia canhada Com a foliana Aqui Mas vamos Estudando Neurociência Mas vamos Vamos Junto Aqui Mas é verdade Era rígido Ou seja Algumas situações Que você Venha passar Ou que eu Poderia passar Eram irreversíveis Não te Incuráveis Mas hoje Através dos estudos E falam-se muito Sobre A neuroplasticidade Cerebral Neuroplasticidade Cerebral Sabe o que Que isso Significa Que o seu Cérebro Ele é Neuroplástico Que o meu Cérebro Ele agora Pode o que Ele é Rígido Neuroplástico Ele pode Ser renovado Ele pode Mudar E a cada Minuto Através dos Seus pensamentos Você determina Até mesmo O nível de Inteligência Que você Quer atuar Através Daquilo Que você Pensa Como você Direciona Os seus Pensamentos E aqui Está uma Chave Deus Deus Nos Dê Uma Mente Brilhante Deus Te Dê Uma Mente Brilhante E nós Temos Uma Fortaleza Que fala Na nossa Cabeça O tempo Todo Que nós Não podemos Alcançar Isso É verdade Ou não é Se alguém Chegar E falar Assim Você E eu Nem falo De Brilhante Porque gênio Brilhante Já está Muito longe Da gente A gente A gente A gente As vezes As vezes Nós temos Dificuldade Gente Até de Receber Um Elogio Até Um Elogio Se você Fala Nossa Mas você Está Tão Bonita Hoje As vezes Nós Temos Tantas Fortalezas Mentais Que a gente Já começa A dar Tanta Falar Tanta Coisa Tanta Coisa Que a Pessoa Que nos Elogiou Fala Nossa Realmente Você Não Está Nada Bonita Consegue Convencer Até O Outro Por Por Que Porque nós Temos uma mente Humana Extremamente Limitante Muitas Vezes Na nossa História No nosso Passado Naquilo Que nós Fazemos E nós Não nos Vemos Da maneira Que Deus Nos Vê E nesta Noite Eu quero Que essa Primeira Cadeia Caia Na sua Mente Na minha Mente Eu quero Profetizar Que você Tem uma Mente Brilhante Sim E que você Pode Acessar Coisas Que você Nunca Acessou Você Pode Viver Coisas Que você Nunca Viveu Você Tem capacidade Dada Por Deus Quem já Diz que você Não tem Condições De aprender Um idioma Quantos De nós Falamos Ah Esse negócio De inglês Não é Para mim Minha Mente Trava Minha Língua Enrola Não Só um Idioma Às Vezes A gente Traz De nossos Históricos De pai De mãe Que talvez Sem ter um Conhecimento Do senhor Acaba declarando Essa menina É um burro Essa menina É uma boa Essa menina Tem Tem problema Só pode Todo mundo Entende E ela Não entende E vamos E eu E eu Não estou Chamando Ninguém De burro Por favor Não estou Não Depois sai Falando Que eu Estou Ofendendo Eu não Estou Eu quero Dizer Que você Tem uma Capacidade Ainda Maior Para ser Revelada A sua Vida Porque Isso Precisa Ser Descoordinado Na minha Vida Eu luto Contra Minha Mente Quantas Coisas Eu preciso Vencer Na minha Mente Que as vezes Estou parada Sentado Sabe aquele Viajar Na maionese Fica Viajando Na maionese E começa A ouvir O que? A voz Que não é A voz Do Espírito Deixa eu te Falar uma Forma de você Reconhecer A voz De Deus Dentro De você A voz De Deus Não te Deprecia A voz De Deus Não te Desvaloriza Quando você Ouvir Qualquer Voz Que está Te colocando Inferior Aquilo que Deus te Criou Que está Te depreciando Que está Te diminuindo Você pode Já reconhecer Essa voz Você pode Dar uma Ordem Às trevas E falar Em nome De Jesus A minha Mente Pertence Ao Senhor E eu Não quero Essa voz Na minha Mente Você Espanta Isso Para lá Meu irmão Expulsa Isso Da sua Vida Não Deixa Com que Satanás Faça Um ninho Na sua Cabeça Quando O pensamento Vem Te Colocando Para Abaixo Dizendo Que Você Não É Capaz Quantas Vezes Você Se propõe A fazer Algo Novo Você Se propõe Algo Que É desafiador Para Você E aí A primeira Coisa Que Vem Na sua Mente É O que Você Não É Capaz Eu Atendi Uma Moça Que Ela Não Conseguia Dirigir Ela Tinha Dificuldade De Dirigir E Ela Falava Eu Não Consigo Eu Tenho Carro Tá Na Minha Garagem Mas Eu Não Consigo Quando Eu Entro Quando Eu Sento Quando Eu Vejo A Chave Parece Que Uma Voz Vem Fala Assim Você Não Tem Condições De Fazer Isso E Por Muito Tempo Ela Ficou Lutando Contra Isso Mas Ela Declarava Ela Falava Ela Administrava Ela Mesma Ela Levava Os Pensamentos Dela Assim Cativos Ao Senhor Ela Falava Que Chegou Me Abraçou E Falou Assim Adivinha Como Que Eu Vim Pra Igreja Adivinha Olha Isso Só As Raízes Ai Jesus Como Que Eu Vim Pra Igreja Aí Eu Falei Assim Não Acredito Dirigindo Ela Falou Dirigindo Falei Então Me Dá Uma Carona Ela Calma Falei Vou Embora Com Você Ela Falou Calma Ainda Não Sei Que Você Já Tem Certeza Da Sua Salvação Mas Vamos Devagar Eu Falei Então Não Tá Bom Mas Uma Próxima A gente Vai Tomar Um Sorvete Você Me Leva E Ela Venceu Isso Ela Escolheu Não Pensar Dessa Forma Ela Escolheu Não Permitir Que O Pensamento Que O Medo Sabe Por Que A Bíblia É Tão O Senhor Não Nos Deu Um Espírito De Covardia De Medo Mas Ele Nos Deu Um Espírito De Temor Um Espírito De Equilíbrio Você Pode Equilibrar Os Seus Pensamentos Sim E Dentro Dessas Coisas Que A gente Vai Lendo Esses Artigos Tem Muita Coisa Na Internet Quando Você Se Interessa Por Um Assunto E Começa Buscar Muitas Teses Teses De Duzentas Trezentas Páginas Que Cientistas Escrevem E Cada Área Do Cérebro É Estudada E Desenvolvida Uma Tese Sobre Aquele Assunto E Isso Vai Se Tornando Corpo E É Tão Interessante Que Uma Coisa Que Eu Aprendi Também É Que Novas Células Nervosas Nascem Enquanto Nós Dormimos Então Novos Neurônios Nascem Enquanto Nós Dormimos E Isso Está Extremamente Ligado A Algo Que Jeremias Falou Para Nós O Que Jeremias Nos Disse O Profeta Jeremias A Cada Manhã As Misericórdias Do Senhor Se Renovam A Cada Manhã Nós Temos Novos Neurônios Nós Temos Coisas Novas Disponíveis Para Desintoxicar Nossa Mente Para Desintoxicar Os Nossos Pensamentos Me dá sua atenção Aqui gente Por favor Preciso Que vocês Me ajudem Repita Comigo As Misericórdias Do Senhor Se Renovam A Cada Manhã Sim Ele Chama De Neurogênesis Mas O Senhor Diz Que A Cada Manhã Sim Isso Está Disponível Para Nós É Tempo De Nós Renovarmos A Nossa Mente Igreja É É Tempo De Nós Avançamos É Tempo Da Manifestação Da Sabedoria De Deus Da Mente De Deus Se Revelar Da Nossa Geração Chegou Esse Tempo Nós Damos Um Start A Esta Revolução Em Nome De Jesus A Começar Na Nossa Mente A Começar Em Nós Por Que Ele Vai Trabalhar Como Eu Disse Para Que Você Contra Pesado Contra Sua Mente Para Nos Transformar Em Pessoas Débeis Em Pessoas Frágeis Em Pessoas Fracas Em Pessoas Dependentes Emocionais Pessoas Que Não São Governadas Pelo Espírito Pessoas Que Não São Governadas Uma Igreja Que Não É Governada Pelo Espírito Quem Que Governa O Primeiro Governo Que Nós Temos Que Estabelecer Na Nossa Vida É O Governo Da Nossa Mente É O Governo Da Sua Mente Ele Veio Para Que Ele Veio Gente Já Está Escrito Não Tem Novidade Nenhuma Se Imagina Roubar O Que A Sua Identidade Roubar O Que Quem Você É Em Deus A Sua Identidade Como Filho Por Isso Que Ele Quer Tocar A Nossa Mente Por Isso Que Ele Quer Nos Distrair Trazendo O Que Confusão Nos Nossos Pensamentos Na Nossa Visão Até Mesmo Nos Nossos Valores E Se Nós Não Ligamos A Antena Se Nós Não Estivermos Alertas Queridos Nós Vamos Sendo Conduzidos Por Essa Onda De Pensamento Que Se Opõe Ao Conhecimento De Deus E Se Chegaram A Conclusão Que O Nosso Cérebro Não É Algo Que Não Muda Que Não É Rígido Que Não É Essa Estrutura Ele É Neuroplástico Então Ele Pode Sim Mudar Depende Da Forma Que Nós Direcionamos Sim Os Nossos Pensamentos Você Imagina Eles Acreditavam Que Quem Tinha As Pesquisas Indicavam Isso Que Quem Tinha Um Dano Cerebral Quem Sofria Um AVC Quem Tinha Uma Lesão Cerebral Traumática Quem Tinha Uma Dificuldade De Aprendizagem Quem Tinha Um Toque Um Transtorno Obsessivo Compulsivo Quem Sofria De Depressão Pela Ciência Eram Irreversíveis Mas Não Vos Amoldeis Com Esse Mundo Mas Transformai Vos Pela Renovação Do Vosso Entendimento Da Sua Mente Hoje Tudo Está Disponível Não Há Desculpas Para Nós Não Devemos Nos Apegar A Nossa História Não Devemos Nos Tornar Vítimas Mas Às Vezes Nós Nos Tornamos Vítimas Das Situações Nos Tornamos É Muito Difícil Lidar Com Gente Soberba É Muito Difícil De Quebrar Isso De Romper É Um Trabalhar No É Um Trabalhar A 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 Assim Difícil Mas Também É Complicado Você Trabalhar Com Essa Síndrome Da Vítima Do Coitadinho Fica Preso Na História Fica Preso Ali No Trauma Eu Sei A Dor Que Isso Deve Ter Causado Eu Sei A Dificuldade De Enfrentar Nós Ouvimos Nós Ministramos Com Amor Sobre Essas Pessoas Nós Ministramos Cura Nós Estamos Aqui Para Servir Mas O Que Eu Quero Dizer Para Você Que Há Algo Além Muito Além E Eu Queria Que Ecoasse Eu Quero Refrescar Os Seus Pensamentos Nessa Noite Ecoasse Dentro De Você Algo Maravilhoso Que O Salmista Disse Feche Seus Olhos Um Minutinho Para Você Se Concentrar Guarde Sua Mente Aí Eu Queria Que Você Escutasse O Que O Salmista Davi Disse A Seu Respeito Tu Criastes O Íntimo Do Meu Ser E Me Teceste No Ventre Da Minha Mãe Eu Te Louvo Porque Me Fizeste De Modo Especial E Admirável Tuas Obras São Maravilhosas Senhor Disso Eu Tenho Plena Certeza Meus Ossos Estavam Tão Escondidos De Ti Quando Em secreto Não Estavam Escondidos Quando No secreto Fui Formado Entretecido Como Nas Profundezas Da Terra Os Teus Olhos Viram Meu Embrião Todos Os Dias Determinados Para Mim Foram Escritos No Teu Livro Antes De Qualquer Um Deles Existissem Quão Preciosos São Os Teus Pensamentos Oh Deus Repita Comigo Assim Olha Aqui Para Mim Quão Preciosos São Seus Pensamentos Senhor A Meu Respeito E por que Que Nós Intoxicamos A Nossa Mente Com Aquilo Que O Diabo Diz A Nosso Respeito Por que Que Muitas Vezes Somos Impedidos De Fazer Uma Revolução Inteligente Porque Não Conseguimos Sair De Um Lugar Onde Ele Tenta Nos Prender Onde Ele Tenta Te Prender E O Senhor Falou Com Comigo Aqui Esse é um Atenção O Senhor Falou Comigo Assim Eu Ouvi O Espírito Santo Dizer Uma Palavrinha Clara No Meu Ouvido Ele Falou Assim Sabotagem Eu Falei Meu Deus O que Vai Desenrolar Disso Porque Deus Também As Vezes Não Dá Não Dá Tudo Dá Um Pouquinho Aí Você Vai Orar Aí Você Dá Uma Desparecida Ele Dá Mais Um pouquinho As Vem Um download As Vezes Eu acordo Até Acender A lâmpada Deus Fala Comigo E o Meu Marido Fica Doido Né Porque As Eu Falo Mô Olha Deus Tá Falando Ele Falou Sabia Que Você Ia Falar Isso Mas É Verdade E Tem Dia Que Parece Que Deus Fala Com Todo Mundo Menos Comigo É Deus Que Não Quer Falar Ou O Problema Tá Aqui Na Minha Mente Eu Que Não Governo As Minhas Emoções Eu Começo A Ouvir Mais A Voz Da Minha Carne Do Que A Voz Do Espírito Santo De Deus Que Habita Em Mim E Aí Eu Começo A Dar Ouvidos A Outras Vozes Que Não É A Voz Do Espírito Santo Não Dê Ouvido A Outras Vozes Que Não Seja A Voz Do Espírito Santo Na Não Dê Ouvido As Vozes Que Vêm Para Te Confundir Para Te Arrancar Para Te Tirar Do Propósito Para Te Arrancar De Onde Deus Está Estabelecendo Para Te Colocar Onde Deus Está Querendo Te Levar Guarde Sua Mente Meu Irmão Guarde Os Seus Pensamentos Se Tem Algo Que Deus Está Querendo Gritar Dentro De Você Nesta Noite É Isso Sabotage O Diabo Está Trabalhando Para Sabotar A Sua Mente Vocês Já pararam Para Pensar E eu Parei Para Pensar Quantas Vezes Nós Somos Sabotados Pelos Nossos Pensamentos Nós Tomamos Uma Decisão Nós Estamos Às Vezes Convictos Diante De Algumas Situações E Automaticamente Diante De Um Pensamento Nós Mudamos Nós Somos Sabotados Uma Fortaleza Que É Construída Aqui Nós Somos O Que Sabotados Você Sabe O que Significa A palavra Sabotagem A palavra Sabotagem Significa Danificação Propositada E Algo Interessante Inventei de ler Agora Então Estou Lendo Tudo Algo Interessante Que Eu Achei Quem Trabalha Em fábrica Sabe Com Certeza Mas A palavra Sabotagem Ela Vem Para Impedir Alguém Que Realize Algum Trabalho Algo Que Está Sendo Realizado Algo Que Está Sendo Feito Vem Uma Palavra Sabotagem Ao Contrário Disso Ela Vem Para Que Para Impedir E Ela Tomou Corpo Na Revolução Industrial Quando Grevistas Quando Pessoas Descontentes Com Trabalho Faziam Sabe O Que Arrancavam Suas Botinas Sapato Tamanco Que Fosse Jogava Dentro Das Máquinas Para Sabotar A Empresa Para Sabotar Que O Trabalho Fosse Executado E Aí As Máquinas Aconteciam O Que Eram Paralisadas E O Que Significa Sabotagem Para Nós No Mundo Espiritual Neemias Quando Estavam Reconstruindo Os Muros De Jerusalém São Balá De Manda Um Recadinho Para Ele E Fala Assim Desce Aqui Que Eu Preciso Conversar Com Você Um Poco Vem Aqui E O Que Ele Diz Eu Estou Numa Grande Obra Eu Estou Trabalhando Aqui Arduamente Querido E Eu Não Vou Descer Eu Não Vou Me Distrair Porque Ele Estava Construindo Algo Como Apóstola Leila Diz Sempre Nós Estamos Na Construção De Algo Para O Senhor Nós Estamos Construindo Algo No Reino De Deus A Sua Vida Está Sendo Construída Algo Através Do Espírito Santo E Eu Quero Declarar Sobre A Sua Vida Pare De De Deixar A Sua Mente Ser Sabotada Impedindo O Trabalho Danificando Seus Pensamentos Danificando A Nossa Maneira De Pensar Nossa Capacidade De Produzir A Nossa Capacidade De Avançar Você Sabe Aquela História Aquele Ditado Popular No Espírito Santo É Jogar A Na Minha Farofa Tipo Assim Vou Explicar Já vi Que vocês Não Conhecem Nesse Momento Vocês Tinham Que Dar Uma Risadinha Do Ditado Popular Vou Ter Que Descobrir Como Que é Aqui Gente Me Ajuda Alguém Conhece Eu Perguntei Meu Cunhado E Meu Marido Como Seria Esse Ditado Aqui No Espírito Santo Que Eu sou Capixaba Quando Fala Joga A Farofa Alguém Que tá Querendo Poxa Sabe Como Você tá Fazendo Uma farofa Gostosa Vem Alguém Jogar A Na Tua Farofa Hã Água No Angu Então Vou Falar De Novo Vou Começar Tudo De Novo Sabe Aquela História Joga Água No Angu Ele Quer Fazer Isso Quer Jogar Água Tem Que 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 Fortaleza Fala Isso Jogar Água No Seu Angu Acho Que Jogar Farofa Combina Mais Vocês Não Há Gente Né É Verdade Você Tá Todo Animado Você Tá Construindo Algo Que Tá Fazendo E Vem As Trevas E Quer Jogar Água No Teu Angu Are Na Tua Farofa Que Seja Ou Seja Quer Sabotar O Que Você Tá Fazendo Repita Comigo Assim Na Minha Farofa Não No Meu Angu Não Muito Espiritual Essa palavra Hoje Com o Intuito De Atrapalhar Com o Intuito De Impedir De Obstruir Nos Fazendo Reféns Dos Nossos Pensamentos Eu Queria Te Perguntar Nessa Noite Quais São Os Pensamentos Que Estão Te Sabotando Em Relação A Sua Identidade Talvez Você É Um Pai Deus Só Me Trazendo Algumas Coisas Talvez Você É Um Pai Preste Atenção Aqui E Você Foi Chamado Para Exercer Essa Função Mas A Sua Mente Está Tão Intoxicada Porque Você Não Teve Uma Referência Você Não Teve Uma Referência De Uma Família Você Não Teve Uma Referência De Um Sacerdote Você Não Consegue Estabelecer Essa Verdade Na Sua Casa E Você Não Consegue Ocupar O Seu Papel Isso Aí Jogaria Na Tua Farofa Isso Aí É Sabotar O Teu Casamento Isso Aí É Desestruturar A Tua Família É Você Fora Da Onde Deus Te Colocou Para Estar Talvez Você É Uma Esposa E Você Não Consegue Amar Sua Esposa Amar Sua Casa Seus E O Diabo Vem Para Que Para Sabotar Você Através Dos Seus Pensamentos Impedindo Você De Ocupar O Seu Papel Impedindo Eu E Você De O Nosso Papel Talvez Você Sofreu Um Abuso Seja Na Sua Infância Ou Durante A Sua Vida E Sabe O Que O Diabo Quer Fazer Com Você Na Sua Mente Quando Eu Falo De Adoecer Sua Mente Seu Cérebro Ele Quer Que Você Fique Dando Círculos Dando Voltas Dando Círculos Dentro Da Sua Mente Você Não Consegue Sair Disso E Você Fica Preso A Esse Trauma E Você Fica Preso A Esses Pensamentos E Você Fica Preso A Essa situação Lembrando Das Imagens De Tudo Isso Eu Quero Dizer Para Você Deus Quer Te Tirar Desse Nessa Noite Quais São Os Pensamentos Que Tem Sabotado Teu Propósito Que Tem Sabotado Aquilo Que Deus Tem Para Sua Vida Qual O Pensamento Que Tem Intoxicado A Sua Mente Por Que Deus Nos Deixou Tantos Alertas Irmãos Porque Quando Foi Dar Nossa Armadura Ele Falou Por Por Coloque Um Capacete Da Salvação Na Sua Cabeça Guarde Os Seus Pensamentos Tudo Isso Contra Os Dardos Do Maligno Contra As Ciladas Das Trevas Por Que Ele Nos Revestiu De Uma Armadura Poderosa Por Que Nos Deu Essa Palavra Maravilhosa Para Desintoxicar A Nossa Mente Por Que Nos Apegamos Aquilo Que Amável Por Que Nos Apegamos Aquilo Que É Puro Por Que Nos Apegamos Aquilo Que É Verdade E Que Justo O O Que Tem O Que O O Que O Que Que O Que Tem O Seus Pensamentos A Voz De Deus É Uma Voz Que Vem Dizer Para Você Que Você Não Vai Fazer Que Você Não Vai Chegar Que Você Não É Capaz Não Ocupe Sua Mente Não Gaste Seu Tempo Com Isso Entenda Que Há Uma Realidade Para Você Escrita E Tem Uma Verdade Aqui Sobre Nós A Nossa História Não É O Nosso Ponto Final A Nossa História De Vida Nossa História De Fracasso Quantas Coisas Eu Precisei Vencer Na Minha Mente Irmãos Por Causa Da História Por Causa Do Passado E Luto Até Hoje E Vamos Lutando Porque Sempre Estamos Em Obras Em Construção Mas Buscando Avançando Vencendo Em Cristo Entendendo A nossa Posição Dele Tudo Depende De onde Você Vai Olhar A tua História De onde Você Está Posicionado E Olhando O que Está Acontecendo Com Você De onde Você Está Se Posicionando De Cristo Deus Está Te Alertando Nessa Noite Deus Está Chacoalhando Você Nessa Noite Com Muito Amor Pare De Dar Crédito De Dar Volta Em Círculos Na Sua Mente Algo Que Não Vai Te Levar A Lugar Algum Colocando Em Dúvida Deus Falava Com Quantas Pessoas Presas Na Culpa Gente Nós Atendemos Pessoas Quantas Pessoas Presas Na Culpa Você Já Parou Alguma Vez E Pensou Assim Você Já Está Sentadinho Na Igreja Você Está Adorando Maravilhosa Aí Um Dia Parece Que Vem No Seu Pensamento De novo Será Que Deus Me Perdoou Daquilo Mesmo Mas Aquilo Que Eu Fiz É Tão Terrível Será Será que Deus Me Perdoou E A Gente Começa A Colocar Em crédito Em Descrédito Tudo Aquilo Que Já Foi Vencido Na Cruz Tudo Aquilo Que Ele Já Pagou Por Nós Tudo Aquilo Que O Senhor Já Venceu Por Nós Mas Volta E Meia A Traz Esses Pensamentos Novamente Em Nós Na Nossa Mente Vocês Estão Com 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 Aqui Gente E A Gente Começa A Falar Será Que Ele É Capaz De Me Perdoar Mesmo Quantas Vezes Você Se Compromete Com Deus E Não Fazer Algo Novamente Você Já Tem Relação Pecado Mesmo Você Tem Uma Dificuldade Numa Área E Você Fala Assim Senhor Eu Não Vou Mais Fazer Isso E Você É Sabotado Pela Sua Própria Mente Daqui A Pouco Você Se Pega Fazendo Novamente E Você Não Consegue Vencer Eu Quero Te Dizer Algo Sobre Isso Talvez Você Entrou Aqui Você Tem Um Vício Não Sei Qual Seu Vício Seja Ele Em Qual Âmbito Seja Ele Vício Você Sabe Tudo Que É Vício Preciso De Entrar No Eu Quero Dizer Para Você Escolha Sair Hoje Desse Cativeiro Escolha Sair Hoje Desse Ciclo Porque Satanás Está Sabotando O teu Propósito Ele Está Te Prendendo Neste Lugar Escolha Hoje Dá Um Passo Hoje Fala Hoje Eu Escolho Sair Dessa Condição Hoje Eu Escolho Sair Dessa Prisão Quem Disse Que Você Não É Capaz De Vencer Eu Estou Aqui Hoje Para Declarar Sobre A Sua Vida Para Profetizar Sobre A Sua Mente Para Declarar Que Você Tem A Mente De Cristo Você Pode Vencer Sim Você Pode Vencer No Senhor Todo Mundo Que Está Aqui Todo Mundo Que Está Sentado Aí Ou Seja Aqui Ou Seja Aí Tiveram Áreas Em Suas Vidas Que Precisaram Romper Que Precisaram Vencer Para Ter A Revelação Do Cristo Ressuscitado Isso Está Disponível Para Você Isso Está Disponível Para Nós Todos Os Dias Irmãos Porque A Nossa Mente Estou Quase Terminando Já Você Já parou Para Pensar Como Que A Nossa Mente Tem Que Ser Guardada Sabe Por Que Ninguém Nunca Vem Se Aconselhar Assim Nossa Olha Eu Vim Me Aconselhar Ou Eu Quero Conversar Com Você Porque A Minha Família Maravilhosa Os Meus Filhos São Maravilhosos Eu Tenho Um Exemplo De Pai Maravilhoso Bem Sucedido Ninguém Vem Falar Sobre Isso A Gente Pega Nossa Mente Coisas Que Já Estão Disponíveis Tudo Que Já Está Revelado Não E A Minha Vida É Assim 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 Por Isso Por Isso Por Isso Por Isso Não Tem Problema Nenhum Vim Falar Sobre Essas Coisas Nós Estamos Aqui Para Isso Mas Eu Quero Te Dizer Você Consegue Entender O Que A Tua Mente Faz Primeira Coisa Primeiro Pensamento Primeira Coisa Que Vem É O Que É O Medo É O Medo De Se Lançar É Mais Fácil Me Apegar Ao Medo É Mais Fácil Me Apegar A Culpa É Mais Fácil Me Apegar Ao Histórico É Mais Fácil Agora Se Levantar Vai Te Confrontar Querido Vai Doer Muitas Vezes Mas Encerrar Esses Ciclos Fechar Essas Portas Na Nossa Mente Desintoxicar Nossa Mente Que É Impura Maldosa Nós Precisamos Lutar Contra Essas Coisas Como Corpo De Cristo É Tempo De Uma Igreja Coerente É Tempo De Uma Igreja Com A Mente De Cristo Verdadeiramente Em Todo Seu Potencial Em Todas As Áreas Que Você Atua Onde Você Está Inserido Em Tudo Que Você Faz A Mente De Cristo Parece Que A Nossa Mente Vai Sendo Programada Para O Que É Danoso Parece Que A Nossa Mente Vai Sendo Programada Para Aquilo Que É Mal Para Aquilo Que É Ruim Ela Pode Ter Se Dernificada Com Pecado Querido Mas Em Cristo Ali Foi Nos Dado Nos Devolveu O Senhor Nos Devolveu Tudo Toda Nossa Capacidade Em Cristo Nós Podemos Acessar Todas As Coisas Por Isso Que Ele Diz Pensai Nas Coisas Que São De Baixo Do Alto Pensai Nas Coisas Que São Do Alto Tudo Que Nos Deprecia Nos Desvaloriza Eu vou dar um outro exemplo Meu Filhinho Acordou Um Outro Exemplo Uma Mulher Fica Grávida A Maternidade É Algo Incrível Algo Maravilhoso Algo Para Ser Desfrutado Aí A Mulher Ela Fica Grávida O Que Que Acontece Ela Não Vem Assim As Vezes Conversar E Falar Assim Olha Eu Fiz Um Exame Morfológico E Está Tudo Maravilhoso Todos Os Testes Foram Perfeitos O Tamanho A gente não escuta Conversando Essas Coisas Escuta O Que Eu Vou Fazer Uma Morfológica Eu Estou Com Medo Do Meu Filho Nascer Com Problema Eu Estou Com Medo Porque No Meu Histórico Familiar Fulano Teve Isso Ciclano Teve Aquilo Fulano Teve Aquilo E Isso Pode Acontecer Na Minha Vida Também Você Entende Como A tua Mente Quer Te Sabotar E Nos Leva O Tempo Todo Querendo O que Quando Nós Pensamos De Maneira Carnal Quando Nós Pensamos Com A Nossa Própria Humanidade Muitas Vezes Por isso Que Nós Temos Que Renovar E Aí Às Vezes A Gravidinha Até Nem Desfruta Nem Desfruta Da Gravidez Quantos Pensamentos Na minha Mente Gente Quando Eu Estava Grávida Uns Medos Esquisitos Umas Coisas Que Eu Nunca Tive Uma Grávida A Nayara Nayara Tá Gravidinha Às Vezes A Gente Não Guarda A Mente Umas Coisas Esquisitas Na Mente Eu Falo Meu Deus Deu Isso Deus Deu Um Filho Deus Deu Algo Deus Gerou Deus Abriu A Madre Deus Deu Algo Tremendo Vai Vim Para Alegrar Você Precisa Declarar Essa Palavra Você Precisa Levantar E Profetizar Contra Aquilo Que A Tua Mente Vem O Tempo Todo Tentando Sabotar Muitas Vezes Uma Mente Desgovernada Não Permita Não Permita E Nós Vamos Sendo Vítimas De Todas Essas Coisas Quem Já Ouviu Falado A Síndrome Do Pensamento Acelerado O Que É Síndrome Do Pensamento Acelerado As Psicólogos Aqui De Plantão Podem Dar Uma aula Sobre Isso A Síndrome É Produzida Por Uma Hiper Construção Dos Pensamentos Numa Velocidade Tão Alta Gente Que Desgasta Nosso Cérebro Isso É Síndrome Do Pensamento Acelerado Que Nos Leva Para Qual Caminho Ansiedade Nós Nos Pré Ocupamos O Tempo Todo Quando A Verdade Da Palavra Quando O Senhor Diz O Que Por Que Vocês Estão Preocupado A Pastora Falou Isso Aqui Hoje Tudo É Primeiro Apenas Em Um Pensamento Eu li Uma frase Assim Guarde Isso Para Você Olha Aqui Para mim Se Você Percebesse Quão Poderosos São Seus Pensamentos Você Nunca Alimentaria Um Pensamento Negativo Vocês Ouviram? Se Você Percebesse Está No Livro Ative Seu Cérebro Se Você Percebesse Quão Poderosos São Seus Pensamentos Você Nunca Alimentaria Um Pensamento Negativo Destrutivo Nunca Nunca E por que Deus está Fazendo Falando Todas Essas Coisas Porque Uma Revolução Inteligente Apóstolo Começa Aqui Na Nossa Mente Na Nossa Forma De Pensar Na Nossa Mente Gente É Moldada A Nossa Cultura Nossa Maneira De Pensar Nosso Comportamento Coisas Que Nós Fazemos Que Aparentemente É loucura Para Nossa Geração Nós Vamos Continuar Fazendo Isso É Uma Revolução Inteligente Mas Nós Temos A Mente De Cristo E Nós Não Podemos Abrir Mão Dessa Verdade Preservar Uma Mentalidade Saudável Dos Nossos Filhos Preservar Sua Mente Saudável Isso Faz Parte Do Teu Propósito Às vezes Você está Em casa Está Sem Fazer Nada Vai Ocupar Sua Mente Com Aquilo Que É Bom Que É Verdadeiro Que É Justo Que Amável Que É Agradável Não Não Ocupar Tua Mente Com Aquilo Que A Mídia Tenta O Tempo Todo Inserir Intoxicar Nossa Mente E o Senhor Falou Comigo A Consequência De Uma Sociedade Com Uma Mente Doente Pode Se Tornar Uma Catástrofe E Falou Prepara-se Igreja Para Receber Uma Sociedade Doente Por que Que O Senhor Está Falando Conosco Começar As Nossas vidas Prepara-se Muitas Vezes Igreja Para Receber Uma Sociedade Com Uma Mente Doente Coloque-se De Pé Queria Que Você Aguardasse No Seu Espírito Aprende A Descansar Eu Quero Dizer Os Pensamentos Nessa Noite Aqui É Taivos E Sabei Que Eu Sou Deus As Nossas Circunstâncias Não Pode Roubar De Nós A Capacidade De Pensar Com A Mente De Cristo As Nossas Emoções Fragilizadas Não Pode Roubar De Nós A Capacidade De Nós Pensarmos Com A Mente De Cristo E Eu Quero Dizer Para Você Que Está Aqui Você Que Pensando Em Tirar Sua Vida Você Consegue Identificar Agora Que Essa Voz Não É A Voz De Deus A Seu Respeito Que O Diabo Está Te Sabotando Porque Deus Sabe Para Que Ele Te Criou Qualquer Intenção Suicida Deus Ministra O Meu Espírito Qualquer Nível De Depressão Qualquer Nível De Ansiedade Pode Te Levar A Uma Intenção Suicida Eu Quero Declarar E Me Levanto Contra Esse Espírito Agora E Na Autoridade Do Nome De Jesus Eu Quero Declarar Sobre A Sua Vida Que Você Não É Vítima Você Foi Chamado Para Um Propósito Muito Maior Do Que O Que As Trevas Tem Declarado Sobre A Sua Vida Você Não É Isso Você Não É Vítima Disso Rega Sua Mão Eu Sei Que Tem Esse Espírito Aqui Nós Vamos Combatê-lo Em Nome De Jesus Espírito De Suicídio Você Que Tem Tentado Atacar A Mente Da Igreja A Mente De Algumas Pessoas Deus Me Mostra Eu Te dou Uma Ordem Agora Pode Embora Bate Em Retirada Porque Nós Somos Profetas Como Candeias Em Lugar Obscuros E Nós Queremos Nesta Hora Desmascarar Toda Trama Todo Ocultismo Toda Depressão Toda Ansiedade Ore Comigo Igreja Toda Ansiedade Toda Síndrome Do Pânico Toda Síndrome Do Pânico Eu Quero Declarar Agora Vai Embora Desse Lugar Vai Embora Dessas Mentes Agora Agora Coloque A mão Sobre A sua Mente Nós Queremos Profetizar Sobre Você O O Aqui É Taivos Agora Aqui É Taivos E Saber Que Eu Sou Deus Aqui É Taivos E Saber Que Eu Sou Deus Igreja Repita Comigo Assim Nesta Hora Eu Quero Me Despojar Ora Com Fé Comigo Ora Com Fé Eu Quero Me Despojar De Tudo Que É Mal Tudo Que É Impuro Tudo Que É Falso Tudo Que É Injusto Todo Pensamento Contrário Ao Conhecimento De Deus Toda Fortaleza Na Minha Mente Todo Ciclo Vicioso Nesta Hora Eu Te Escolha Eu Tenho A Mente De Cristo E Eu Vou Promover Uma Revolução Inteligente Aplauda O Rei Da Glória Neste Lugar Esse É O Seu Destino Esse É O Seu Destino Em Nome De Jesus Esse É O Seu Destino Já Estou Caminhando Para Acabar Aqui É Taivos E Saber Que Eu Sou Deus O Senhor Me Disse Assim Me Deu Uma Visão De Um Rádio Antigo Sabe Com Rádio Antigo Quando Você Tinha Que Colocar Numa Rádio E A Voz Entrava E Saía Entrava E Saía Alguém Alguém Já Viu Um Rádio Assim Já Tentou Sintonizar O Rádio Muito Antigo Nossa Me Deus Então Vou Fazer Melhor Quando A gente Está Descendo Para Serra De Ubatuba Que Perde O Sinal Do Rádio E Você Tem Que Sintonizar E Ouvi O Espírito Santo Falando Isso Como Esse Botão Querido Sintoniza A voz De Deus Dentro De Você Sintoniza A voz Do Espírito Santo Essa Voz Se Governa Sua Vida Tudo Que É Contrário Disso Não Permita Enche-se De Tega Sua Mão Enche De Tudo Que For Verdadeiro Que For Nobre Que For Correto Que For Puro Que For Amável Que For De Boa Fama Se Houver Algo Excelente Pense Nessas Coisas Não Viva Fora Desta Realidade Você Tem A Mente De Cristo Em Nome De Jesus Deus Te Abençoe Mãe Mãe Abençoe De De Amém De